Estão tentando aqui descobrir Aqueles patinhos lá são miúdos As filhotinhas gente Chegou filhotinha de pai Esse é o nosso bebê peito branco E aqui os dois bichinhos ali Que apareceram ali agora Dois filhotes gente Nós temos que pegar outro filhote lá E aquele é selvagem de tudo 100% selvagem Não tem peito branco Não tem nada Gente Esse é o nosso bebê É papai Você está atraindo os filhotinhos do mato também filho Você está atraindo os filhotinhos Esse é cruzado com a nossa pata branca ali O pai dele é 100% selvagem Né filho E ele ficou com a manchinha branca no peito Mostrando que ele não sou 100% puro do mato Esse é o pato mestiço Meu Deus Mas eu sou manso E aqueles dois patinhos lá De onde saem aqueles dois patinhos Vamos lá tentar filmar Onde saem aquelas patinhos Vai voar nada Eles é bobo É filhote e parece que é 100% do mato Olha lá Eles não tem branco não Olha lá Ai que gracinha gente Ah não Não aguento não Lindo demais Adoro pato selvagem Você está atraindo mais pato selvagem filho Você está atraindo pato selvagem para cá Vem cá Vem Você vai nadar vai Então vai nadar Aí ó Vamos ver Quer namorar com a Gilda Né Gilda É Quer namorar com você filho Fala pra ele que ele é pato Você é uma gança meu amor Né É Gildinha Você está feliz filha Tá Ou você está feliz aqui Com seus amiguinhos É agora que ela está aceitando Né filho É Você quer namorar a Gilda Não pode Ele quer te namorar Né Gildinha É Ele acha que ele é um ganso Mas ele é pato né filha Quer que bonitinho papai Cadê a patinha papai Vem cá papai Vem cá papai Pegar papai Pegar no colo patinho Ai que bonita gente Que bonita a pata Vai Passarinho não gosta de Pato não gosta de Carinho não Não é cachorro não Né filho Esses bichos não gostam de Que põe a mão neles não Não é de colo não Coisa linda Coisa linda Primeira vez que a gente vê patinhos selvagens